Agora então, 7 horas, 4 minutinhos, revoltante gente, revoltante. Um idoso que era mantido em cárcere privado pela cuidadora, foi resgatado pela polícia civil na cidade de Patrocínio. Ele era amarrado na cama pela mulher que estava ali cuidando dele, né? Uma história daquelas inacreditável. Deixa eu chamar a Débora Pérez que tem mais informações para passar para a gente. E é um idoso, né Débora, de 91 anos, se eu não me engano, né Débora? Exatamente, Meire, a polícia civil já assumiu o caso, investiga toda essa situação e essa mulher já foi presa, viu? A polícia chegou, teve conhecimento de tudo isso que estava sendo registrado em uma residência a partir de uma denúncia que foi realizada por um familiar desse idoso de 91 anos. Esse familiar teria chegado então nessa residência, encontrou esse idoso amarrado ali na cama, tanto os pés quanto as mãos estavam amarradas e quando ele conversou com esse idoso, o idoso de fato disse para ele que a mulher tinha amarrado ele na cama, que era para impossibilitar ali que ele conseguisse sair. Esse familiar ficou horrorizado com o que viu, ficou assim indignado com toda essa situação, correu na delegacia, explicou todos os detalhes, contou que essa mulher havia sido contratada para cuidar desse idoso que por conta ali da idade já estava precisando de uma pessoa em um tempo integral para fazer esse trabalho, só que infelizmente ele teria chegado na residência e encontrado ele dessa forma, com os pés e com as mãos amarradas, impossibilitado de sair então dessa cama. A polícia começou esse trabalho de monitoramento, conseguiu encontrar essa mulher e ela foi presa então. Segundo a última atualização que a gente recebeu, a suspeita foi encaminhada para o presídio feminino em Presidente Olegário, onde ela vai aguardar o julgamento. A polícia com certeza vai ouvir também esse idoso de 91 anos para que ele possa relatar como é que funcionava tudo isso, desde quando ele estava sendo colocado nessas condições, se não teve outras torturas, se não aconteceram outras coisas piores ainda que essas. Essa mulher então que havia sido contratada para cuidar, para levar ali um atendimento mais qualificado para esse homem, para fazer uma companhia com ele, estava na verdade causando uma certa tortura, momentos de muita tensão e com certeza ainda a gente vai voltar a falar sobre isso porque esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil lá em patrocínio, viu Mery? Obrigada Débora pelas informações. Olha, ainda bem que esse parente foi lá e conseguiu ver a situação, ver o que estava acontecendo. Ainda bem, mas é humilhação demais. Um homem de 91 anos passar por isso, olha, vou te dizer, dói o coração da gente, né?